E agora, Celso Venise O homem do tempo Olá amiga, olá amigo, sol forte lá no interior, porque no litoral e na capital, olha, tá difícil ele aparecer O centro de alta pressão que carrega ar frio ganhou força no mar, por isso os ventos mais fortes desta madrugada E também o amanhecer em toda a faixa leste do estado de São Paulo No litoral, inclusive, nem se fala, hein? Ventos fortíssimos, frios e úmidos, sensação maior de frio Temperatura hoje não passa novamente dos 20 e 21 graus e a sensação menor do que isso Dia de agasalhos, guarda-chuvas também, de vez em quando ele fecha e à tarde até sol pode aparecer em alguns momentos Mas sempre poderão ser interrompidos esses períodos de sol por nuvens vindas do mar que carregam umidade E até a possibilidade de chuva para o litoral e também para a Serra do Mar Sobe até a grande São Paulo e capital O interior não toma conhecimento 28 graus no interior, tempo melhor com o sol e elevação das temperaturas Tendência de melhoria para os próximos dias A gente vai atualizando, mas as noites ainda agasalhos bem reforçados, hein? Um abraço a todos! Comendo tempo